Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. Médicos da Saúde Pública de Sinop protocolaram um documento no Ministério Público, denunciando as péssimas condições de trabalho e de atendimento à população. O documento foi protocolado no Ministério Público de Sinop nesta terça-feira, com a assinatura de 14 médicos, denuncia falta de estrutura no pronto atendimento, onde são atendidos aproximadamente 500 pacientes ao dia. No manifesto, eles levam ao conhecimento da população o reduzido número de médicos, enfermeiros e auxiliares para atender aos pacientes. E não é só isso. Faltam equipamentos e medicações básicas para o atendimento no setor de emergência e leitos para o setor de internação. Resultado? Macas improvisadas nos corredores, o que eles consideram um descaso com a saúde pública do Sinopense. Esta manhã, o delegado do Conselho Regional de Medicina, Rony Leonardo Teixeira, concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre o caso. Já tinha sido feita uma notificação em junho, se não me engano, por parte do CRM junto à promotoria e, infelizmente, até agora não houve uma resolução rápida do caos que está acontecendo. A gente tem que continuar. A saúde de Sinop depende da gente. Então a gente não pode parar. Ouviu-se até falar em greve. Isso não existe. O documento ainda será analisado pela Promotoria de Justiça, que recentemente notificou a Prefeitura para que coloque o hospital municipal em funcionamento o mais rápido possível. O prédio está pronto desde o ano passado, mas faltam recursos para equipá-lo. Diante do sentimento de abandono, cansado de esperar e diante do descaso com a falta de leitos e vagas para consultas, cirurgias e exames, moradores que precisam do Sistema Único de Saúde desabafaram em frente às câmeras. Chega aqui, eles não atendem. Fui falar para o guarda, o guarda quis me pôr para fora, falou que eu não vou conseguir nada e eu não posso sair daqui com um menino ruim. Vou ter que apelar para um hospital particular, porque eu não aguento ver essa brutalidade. Sem poder, vou ter que fazer isso aí. A TV Cidade Verde de Sinop tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde da cidade, mas não obteve retorno.